O Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento do marco temporal. A Corte analisa se os indígenas têm direito apenas a terras ocupadas até a promulgação da Constituição de 1988, no mês de outubro, de Brasília e Yasmin Costa. Às vésperas da retomada do julgamento sobre o marco temporal, o ministro Cristiano Zanin tem uma agenda cheia e o assunto deve ser o foco das conversas. Nesta segunda-feira, Zanin teve uma reunião com a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Nesta terça, o ministro Cristiano Zanin recebe Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, para uma visita à cortesia. O posicionamento que Cristiano Zanin pode adotar no julgamento sobre o marco temporal tem preocupado alguns integrantes do governo. Tudo isso por conta das últimas decisões do magistrado, que estão sendo consideradas muito conservadoras. No último sábado, Zanin votou contra o reconhecimento de uma ação sobre violência policial contra os povos Guarani e Caioá, no Mato Grosso do Sul. Zanin acompanhou o voto do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, e ficou ao lado de Nunes Marques e André Mendonça, os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro. Na semana passada, Zanin foi o único que votou contra a descriminalização do porte de maconha. O julgamento foi paralisado a pedido de André Mendonça, quando a votação contava com cinco votos a favor e apenas o voto de Zanin contrário. A primeira-dama, Rosângela da Silva, comentou nas redes sociais um meme que compara o ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula, a André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro. Na publicação, Janja afirma que o meme é engraçado, mas também é um tantinho trágico. Até agora, já votaram três ministros nesse julgamento do marco temporal. O relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que são contrários ao marco temporal, além do ministro Cássio Nunes Marques, que votou a favor da tese. Esse julgamento deve ser retomado com o voto do ministro André Mendonça, que pediu vista na última sessão, em junho deste ano. Logo depois, deve votar por uma ordem estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro mais recente na corte. Nesse caso, o ministro Cristiano Zanin. A corte analisa a tese de que indígenas só têm o direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Se aprovado esse entendimento, os povos originários só poderão reivindicar a posse de áreas que já ocupavam nesta data. A tese do marco temporal de terras indígenas também está em debate no Congresso. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora está em análise no Senado, onde foi aprovada na Comissão de Agricultura e agora vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao plenário. A presidente nacional do PT, a deputada Gleice Hoffman, disse pelas redes sociais que é muito ruim o avanço no Senado do marco temporal das terras indígenas, porque, segundo a parlamentar, o projeto abre brechas para flexibilizar a atuação de garimpo e permitir empreendimentos em terras indígenas. Já os defensores do marco temporal argumentam que a medida traria segurança jurídica para produtores rurais que estão receosos de perder direito à propriedade com eventuais novas demarcações.